Não existe almoço de graça, tá? Infelizmente, as pessoas, quando começam a investir, começa a aparecer muita oportunidade de espaçada, né? Então, quando as pessoas sabem que você tem algum dinheiro investido, que você tem alguma reserva de emergência, começa a aparecer muita oportunidade que é furada, tá? Porque as pessoas acabam crescendo os olhos em cima daquilo que a gente tem e acabam lhe oferecendo algumas coisas que só fazem sentido para elas. E isso também vale até para bancos e corretoras, né? Quando você tem um dinheirinho um pouquinho maior investido, ou nos bancos, ou numa conta corrente, ou numa poupança, acaba aparecendo muito corretor ou muito gerente de banco querem te oferecer produtos e serviços que só fazem sentido para eles, tá? E você saber filtrar isso é muito bom, é muito importante. Você precisa saber filtrar, até porque o seu dinheiro suado está em jogo, né? Então, você precisa saber identificar isso. A primeira regra que eu tenho é que eu nunca confio em nenhum produto ou serviço que eu não entenda, tá? E isso é básico. Você não vai investir em alguma coisa que você não entende e se deixar levar por um dito especialista que está tentando ali te ajudar. Eu geralmente não faço isso. Geralmente, quando ele aponta uma direção, eu tento entender aquilo ali e, geralmente, eu vou para outra direção, tá? Porque, infelizmente, a gente sabe que eles vivem ali de taxas e comissões e a gente acaba que, se a gente tomar uma decisão por conta própria, a gente acaba até evitando e comprando mais barato se a gente comprar direto da fonte, o produto financeiro ou serviço, sem essa taxa e esse serviço, tá? E isso é importantíssimo e até para familiares, tá? Acontece que a gente sabe que tem alguns familiares que são meio... Toda família tem, né? Familiários que são meio dependentes ali e acabam, quando sabem que você tem algum valor, alguma coisa ali, acabam pedindo emprestada para poder pegar alguma oportunidade que vai trazer muito retorno, acabam te prometendo mundos e fundos e, infelizmente, isso não acontece, tá? Então, eu geralmente tento ali, quando eu posso apoiar, apoiar ali com conhecimento, com apoio, com conselho, com alguma coisa. Apoio financeiro, realmente, eu não forneço porque não vai fazer sentido, né? Se o conhecimento, ele não ajudar, o dinheiro que não vai ajudar. Então, geralmente, eu evito esse tipo de assunto, até porque o que eu posso fazer é ali ajudar com conhecimento, né? E apoiar de alguma forma, mas sem envolver a parte financeira, tá? Isso eu aprendi durante esse meu tempo investindo, né? Então, é importantíssimo que vocês entendam isso logo no primeiro momento para que vocês não percam dinheiro, tá? Eu espero que tenha te ajudado e até a próxima!